Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee. Atenção, se você tem sensibilidade a conteúdo chocante, não continue assistindo esse vídeo. Mentira, na verdade a gente tá tentando fazer psicologia reversa porque a gente quer que você sim veja esse vídeo, mas eu e tu, Léo, temos um grande problema ao falar desses filmes, né? Tem que prender. É isso aí porque hoje nós vamos mergulhar em um universo marrom de tristeza, de cocô, de violência que são os filmes de centopeia humana. Mas a gente quer que você assista esse vídeo justamente pra não precisar assistir a esses tenebrosos filmes. Então apague as luzes do seu quarto, feche a boca, tampe furico porque tá começando a saga centopeia humana aqui no canal PeeWee. E só pra avisar um negocinho, tá? A gente tá uma missão muito difícil que é falar sobre esses filmes sem o YouTube bloquear o vídeo, entendeu? Porque tem muita coisa chocante e tal. Então a gente vai ter que fazer um exercício de modificar alguns acontecimentos e alterar algumas explicações, né? E assim, a gente sempre pede o like falando que a gente teve que ver alguns filmes ruins e tal, mas desta vez a gente foi muito mais punido. A parada foi tensa, a gente viu filmes que ninguém deveria assistir. Então, por favor, deixa um like aqui embaixo. Big Brother é um programa de televisão muito popular no mundo inteiro e especialmente aqui no Brasil. E esse programa já nos deu vários acontecimentos incríveis que a gente pode guardar na nossa história. De cabeça eu não lembro de nenhum, mas tem vários acontecimentos. Mas com certeza o mais relevante pra esse vídeo aqui é o tal do Tom Six, que era um dos diretores da primeira temporada de Big Brother. Sim, esse cidadão começou a carreira dele por trás de um dos realities mais badalados do mundo. Ajudou na expansão do Big Brother pra outras regiões. Ele era enviado pra outros lugares do mundo, pra contribuir com a formatação do programa. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar disso, porque muito pior do que a expansão do Big Brother foi o que esse cidadão aqui fez a partir do momento em que ele descobriu, em que ele foi estudar a maneira como os médicos alemães costumavam tratar ali os prisioneiros durante a Segunda Guerra. Ele descobriu algumas torturas, ele viu algumas maluquices. E aí esse cidadão que sempre desejou fazer cinema pegou essa inspiração e decidiu criar assim a história de um médico muito louco que queria unir as pessoas boca da frente com boca de trás, fazendo assim uma centopeia humana. E foi dessa maneira que nasceu uma aberração cinematográfica. Faz sentido o Tom Six ser diretor de Big Brother, um programa de merda, depois fazer um filme de merda, né? Três filmes de merda ele fez. Lançado em 2009, com o roteiro e direção do gênio Tom Six, centopeia humana nos mostra o Dr. Joseph Hayter, um médico lunático que está à busca de voluntários para uma operação. Ele quer, como o Leo comentou antes, unir a boca de trás com a boca da frente. Ele quer fazer uma centopeia humana, até porque ele já fez uma centopeia canina. E esse filme abre com ele, admirando essa obra que foi ter unido seus três Rottweilers. Pobrezinho dos cachorros. É, porque o cachorro até que é normal isso, né? Porque ele vive cheirando o rabo do outro. Se duvidar a foto, eles nem estão conectados. Eles realmente, eles só tirou a foto na hora certa em que eles estavam um cheirando a bunda do outro. E foi aí que ele falou assim, caraca, que ideia boa, né? Que ideia maravilhosa isso aqui, gente. Em paralelo a isso, a gente conhece a história da Lindsay e da Jane. Duas jovens americanas que estão passando as suas férias ali na Alemanha, quando do nada o seu carro acaba furando o pneu. E elas não sabem que dá pra trocar o pneu, aparentemente. E também não sabem que elas podem continuar rodando com o pneu furado, até encontrar algum lugar pra arrumar. Então elas decidem ficar ali esperando. Aparece um cara muito estranho do lado, as provoca, mas elas conseguem ficar ali tranquilamente esperando. Só que depois de muito tempo ali, sem saber o que fazer, elas decidem procurar ajuda. E quem é que elas encontram? Quem poderá me defender? Como se fosse uma marmita quentinha, elas chegam na casa do Dr. Joseph Reiter. O Dr. Reiter é um pouco estranho e tal. Ele tem essa cara de lunático, maluco, bizonho das ideias. Só que ele oferece água e aparentemente as vai ajudar. Inclusive ele fala assim, ó, deixa que eu vou ligar aqui pro pessoal, que eles vão buscar o caldo de vocês. Só que é claro que ele não quer fazer isso, né? Essa vai ser a minha melhor figarice. Não mesmo, ele só finge que tá falando com a polícia e ainda coloca o famoso boa noite cinderela na água dessas garotas. Então depois que elas tomam, elas apagam. E quando elas acordam, elas já estão em camas de hospital ao lado de um cidadão que o Joseph Reiter pegou. E aí ele inclusive confirma que esse cara não é compatível com o que ele quer fazer. Então ele mata o malandro e logo depois vem o japonês Katsuro, que esse sim é compatível com as meninas. E o que significa esse compatível? Eu não sei e o filme nunca explica. Meia-noite eu te conto. Bom, depois que os três estão ali na sala, vem uma cena que é muito lembrada desse filme, que é o momento onde o Dr. Reiter explica o que ele vai fazer. Tem vários desenhinhos explicando como é que ele vai cortar a boca de cima e grudar na boca de baixo. Então esses desenhos são auto-explicativos e as pessoas começam a gritar muito. O Katsuro não entende muito bem o que está acontecendo. Ele fica um pouco perdido. Mas ele está indignado também, né? Ele está pistola. Ele não para de gritar o filme inteiro. O desespero toma conta daquelas pessoas. Enquanto isso, o Dr. Joseph Reiter segue a sua vida normalmente. Ele vai lá tomar um cafezinho, vai jantar e tudo mais. E numa dessas saídas, a Lindsay consegue escapar da maca. E aí ela poderia fugir daquele local. Só que ela não quer deixar a amiga dela ali. Então ela pega a garota e tenta ir embora arrastando a sua amiga que está dopada. E é óbvio que durante essa fuga ela é capturada pelo Dr. Joseph Reiter, que começa então a operação. E aí o que ele faz? Ele bota o Katsuro na frente, que é o melhor lugar, entendeu? É a janela do avião. Ele coloca a Jenny atrás, na ponta. E pra punir a Lindsay, que foi quem tentou escapar, ele coloca ela na posição do meio. Que é a pior de todas, a mesma em que ele havia colocado o seu Rottweiler, que tinha tentado escapar também. Joseph Reiter, Alemanha, japoneses, americanos, tortura, um médico muito doido. Esse filme até tenta ficar criando esses negócios de analogia à Segunda Guerra Mundial. E assim, até tem um elemento ou outro que você pode pegar e até entender que o trabalho do Tom Six aqui dirigindo algumas cenas é eficaz. Inclusive essa cena que a garota tá fugindo, eu acho que ele consegue mandar bem. Ele chega a dar esperança a quem tá assistindo de que ela vai conseguir escapar quando o Joseph Reiter aparece lá no jardim e acaba atirando nela. Porém, a verdade é que esse filme se baseia muito mais na parada absurda que é a cirurgia, né? Dedo no cu e gritaria, hein? É, esse aqui é um filme de boy horror mesmo que vai fazer essa parada de juntar as pessoas e tudo mais e por incrível que pareça, ele não é tão apelativo nesse processo de união, entendeu? Eu até diria que o Tom Six é comedido em alguns momentos aqui. Eu acredito que isso tenha acontecido por medo da censura, mas eu não posso afirmar nada disso. Mas assim, fato é que, não sei se é porque eu assisti os outros dois filmes, que esse daqui até ele chegou num nível que eu falei assim, ah, tá ok, entendeu? Não, mas assim, se tu comparar esse filme aqui, por exemplo, com aquele O Albergue, O Albergue tem muito mais exposição à violência. Aparece muito mais tripa, sangue, corte, tem muito mais esses detalhes. Aqui não aparece tanto assim, fica ali no subplano e tal. Eu acho que as pessoas acabaram tendo essa versão natural ao filme justamente pela sinopse que é muito absurda e já imaginavam que iam ter esses detalhes absurdos do que tá acontecendo. Mas, verdade seja dita, nesse primeiro filme aqui, como o Leo falou, o Tom Six vai ficar comedido, né? Mas depois, amigo, no segundo, aí ele ligou, Cheguei pra balar, hein, galera? Reiter faz a operação, passa algum tempo, as cicatrizes começam a aparecer e finalmente a sintopeia começa a virar algo palpável. Ela consegue andar, ela consegue, inclusive, locomover pequenas distâncias. E aí o Reiter fica muito feliz, muito contente, o ator que faz o Dr. Reiter, o Dieter Laser, até que manda bem aqui, porque ele é um pouco mais controlado. Ele tem alguns acessos onde ele fica muito feliz e grita, mas em boa parte do filme ele está tranquilo, soturno. Tá inventando esses nomes. Ele começa a treinar essa sintopeia como se fosse um pet, mas no fim das contas, o que ele quer é o chapisco. Ele quer que a pessoa da frente coma, faça suas necessidades pra chegar até o fim. Então ele fica pressionando ali, que nem a gente às vezes sai com o cachorro e fica faz gigi, faz gigi, faz cocô, faz cocô. Ele fica fazendo isso e quando o Katsuro finalmente dá a chapiscada, ele fica feliz da vida, entendeu? Só que no meio de todos esses treinamentos, acontece que dois policiais surgem ali em busca dos turistas aparecidos. E isso sim o filme não consegue fazer de maneira nenhuma, que é dar uma ideia de quanto tempo se passou. Não dá pra saber se foram dias, semanas, horas, minutos. Não dá, não dá mesmo. E aí esses policiais aparecem e o Dr. Joseph Reiter fala pra eles, ninguém vai entrar na minha casa a não ser que tenha um mandado. E aí esses dois cidadãos saem dali e dizem a gente volta em meia hora. Como se eles fossem só ir até uma impressora Epson, imprimir a parada e trazer, entendeu? Simples assim. Só que assim, eu acho curioso isso, porque claramente, claramente esse médico tá devero no cartório, ele tá fazendo muitas coisas ali e ele inclusive tá faltando com educação com os oficiais. Então eu acho engraçado eles vão terem sido mais proativos, entendeu? Mas fato é que eles vão lá buscar o papelzinho e nesse momento o médico pensa caraca, eles vão voltar aqui e vão investigar a situação inteira. Maldia, 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 maldia. Ao descer as escadas, ele percebe que a centopeia não está mais ali. Isso porque o Katsuro, comandando a centopeia, conseguiu se esconder e pegar um bisturi. E quando o Dr. Reiter entra pela sala, ele o acerta ali na perna e começa uma batalha contra o doutor. Ele bate um monte, mas por algum motivo que nem Deus explica, ele não finaliza a situação, entendeu? Ele deixa o doutor vivo e aí eles começam uma fuga, a centopeia, a dois quilômetros por hora, subindo uma escada e o doutor lá embaixo apagado. Mas é óbvio que ele vai acordar e aí ele vai estar com a perna machucada e vai começar a caçar a centopeia. E a história aqui vira praticamente um slasher, mas assim, um slasher do pior tipo, né? Porque essa perseguição é muito lenta, como obviamente deveria ser, então não causa muita expectativa na gente estar assistindo. A gente fica só ali olhando e falando, tá, daqui a pouco os policiais vão chegar e vão resolver esse problema todo aí. Fica meio tosco, né? Ah, mas que decepção! É, pra mim o momento mais baixo, talvez, do filme seja eles terem deixado o doutor vivo, já que o cara é um completo maluco, eles estão numa situação absurda, eles não tem como fugir e aí eles deixaram o cara vivo. E durante essa fuga, a menina do fim da fila, a Jenny, ela tá com uma infecção, então ela tá prestes a morrer. E aí eles vão ficar só dois, tendo que arrastar uma, mas mesmo assim, eles tentam fazer essa fuga bizonha. Outra coisa que eu acho bizonho nesse filme aqui, e na verdade não é bizonho do jeito bom, é bizonho do jeito ruim, é o porquê que o médico tá fazendo essa cirurgia. Tem alguma coisa ali do cachorro, que ele enxerga e tal, mas não fica muito claro o que que ele quer da vida. Ah, ele até menciona que ele era um especialista em separar gêmeos siameses, e agora ele quer tentar fazer o processo inverso, que é o de unir pessoas. Mas isso acaba ficando bem largado mesmo, então não dá pra gente entender muito bem as motivações que ele tem. E esse negócio, que o Tom Siggs adora bater no peito de falar que isso é cientificamente comprovado, que dá pra fazer essa cirurgia no mundo real, é uma baita de uma balela que ele contou pra todo mundo, e tem gente que acredita. Isso é fake news, é porra! Só um comentário, tem uma escada que liga o laboratório à casa, e a primeira vítima do doutor, aquela que não era compatível, é um cara que deve pesar uns 110 quilos, e é completamente impossível que esse doutor tenha subido um andar arrastando aquela pessoa pela escada. Não consegue, não consegue, não tem como esse cidadão de 50 quilos ter feito isso. E é completamente impossível acreditar que no momento que os policiais estão no segundo andar da casa, conversando com o doutor Reiter, e a Centopéia tá lá embaixo, com o Katsuro falando Ninguém vai ouvir nada, entendeu? É um negócio que é absurdo, cara, como é que você não... Fala baixo que eu não sou surdo. Toma aí o 2.0 aí pra você, ó. Bom, a Centopéia tenta fugir, mas o doutor Reiter acaba encontrando, e aí o Katsuro tem um acesso mental de que ele enxerga o doutor Reiter, e acha que é Deus punindo ele, e aí ele pega um caco de vidro... Baita c***o, né? Porque ele deixou aquelas duas meninas numa situação desgraçada. É, ele acaba consigo mesmo e dá aquela empinadinha de bunda pra cima, né? E daí elas... Caraca, o que a gente faz agora? Antes que o doutor Reiter possa fazer alguma coisa com o que restou da Centopéia dele, os dois policiais retornam. Aí eles entram na casa, se separam, claro, né? E um desses dois cidadãos encontra a Centopéia, ele ficou horrorizado, vai falar com o colega dele, só que quando ele encontra esse cara, ele já está morto na piscina. E aí, o Tira Sobrevivente e o doutor Joseph Reiter começam um tiroteio, e os dois acabam se acertando e morrendo ali no local. No fim das contas, o filme corta de novo pra Centopéia, a gente vê que a Jenny, a da ponta, acaba de falecer por conta daquela infecção e a menina do meio tá ali, viva, sem ter pra onde ir, sem ter o que fazer. É, mas logo vão mandar resgate pra esses policiais aí e ela vai ser resgatada, né? Eu acho. A Centopéia Humana custou 1,5 milhão e teve um lançamento meio limitado, então conseguiu só 352 mil nos cinemas. Esse filme foi censurado por uma galera, não foi lançado em outros países, só que acabou ganhando a atenção das pessoas e a curiosidade. Então quando foi pro Rami Video, conseguiu fazer 3,5 milhões, enchendo um pouquinho ali o bolso do nosso querido Tom Six, né? Como o dinheiro é bom, né? E a recepção ao filme foi de modo geral negativa, mas nem tanto, porque esse primeiro Centopéia Humana, ele não é uma merda por completo, entendeu? Ele tem bastante merda, mas ele não chega a ser um filme tão ruim, assim, ele consegue fazer um vilãozinho, ele tem essa premissa interessante. Tem cenas de perseguição que até funcionam, quando a garota quer fugir, passa ali pela piscina e tal, e aí tapa a piscina, ele consegue dirigir uma cena tensa, né? Ele é um filme que funciona, não é bom, mas eu entendo que ele tem algumas coisas positivas e ele ficou muito popular, então todo mundo conhece por nome, virou episódio em South Park, foi parodiado em vários lugares e obviamente que por conta disso ganhou uma continuação. A repercussão desse filme fez com que o Tom Six ficasse animado para fazer sua centopeia cinematográfica, uma trilogia que poderia ser assistida de forma isolada cada filme sozinho e tal ou conectá-los todos e assim ele logo começou a produção de Centopeia Humana 2. E segundo o próprio Tom Six, o primeiro filme era mais para apresentar ideia, entendeu? E o segundo, esse sim, seria mais visceral, entendeu? Seria um filme mais chocante e veja só por conta disso ele acabou sendo banido no Reino Unido por abre aspas pouca tentativa de retratar qualquer uma das vítimas como algo diferente de objetos a serem brutalizados. Mas aí ele cortou uns dois minutos de filme e infelizmente conseguiu lançar no Reino Unido porque esse pessoal aqui estava certo, tá? Esse filme aqui não tem nada além disso. Lançado em 2011, Centopeia Humana 2 tem roteiro e direção novamente do Mestre Tom Six e aqui mostra a história de Martin Segurança que está ali assistindo um filmezinho e que filmezinho é esse? Centopeia Humana 1 mostrando que tudo aquilo era apenas um filme. Ele está ali assistindo aquilo ali e aí dá um estalo na cabeça dele e pensa caraca, queria fazer igual. Você está doido querendo, né? Mas também estou. O Martin, por incrível que pareça, é um grande fã de Centopeia Humana mas assim, o maior de todos e aí ele não só quer fazer igual como ele quer potencializar essa ideia fazendo uma Centopeia Humana com 12 pessoas. Por quê? Porque ele gosta do número doce. Uma coisa que eu acho curioso é que aqui eles introduzem esse Martin como um cara obviamente desabilitado que não tem assim muitas capacidades cognitivas e aí eu fico me perguntando o filme inteiro como que esse cara conseguiu um emprego? Eu não sei como esse cara conseguiu um emprego, não faz sentido nenhum mas o que a gente percebe é que é um valor artístico, entendeu? porque é um filme que tem metalinguagem então o cara assistindo ao outro filme ele é todo feito em preto e branco para dar esse ar mais cult. Ou será que foi por causa da censura? Porque tem uma versão desse filme que é colorida e que não tem aqueles cortes todos. Tu está diminuindo a arte do cara, o filme é todo em preto e branco exceto uma coisa que aparece em marrom e todo mundo sabe do que eu estou falando, ele deixou uma coisa do filme colorida, olha que vagabundo, que bagaceiro de merda, né? É que não se incite que tem alguns elementos coloridos como o sangue, o tênis do rapaz, a boca da mulher, aqui é o que tem de diferente na vida do Tom Six, né? Cocôzinho maravilha! Bom, e antes de partir para a execução do plano o filme nos mostra a vida do Martin e é numa parada meio coringa, tá ligado? Mostra como ele é rejeitado pelas pessoas, humilhado pela própria mãe, como ele tem dificuldade de se realocar na sociedade. Não, ele tem a pior vida de todos os tempos, ele era abusado pelo pai, a mãe dele culpa ele porque o pai foi preso, o psicólogo quer abusar dele, cara, todo mundo, assim, pisa no Martin, ele tem a pior vida de todas, e o pior de tudo é que ele tem um vizinho que ouve música alta, isso daí é o fim. É, você tem, você tá ligado o filme do Halloween do Rob Zombie que a gente sempre comenta que o Michael Myers tinha a pior infância do mundo? Cara, nesse filme aqui a vida do Martin é muito pior, e aí eu já fico com uma raiva desses filmes que tem que exagerar, os caras exageram em tudo, cara. O cara, a vida dele já é uma bosta, aí arranjam um psicólogo pra ele, aí o psicólogo é sujo, tem cara que não toma banho, de ser fedorento e que é abusado, cara. Porra, pra quê? E ele, como a gente falou antes, tem esse lance de ser muito fã de ser entopé humano, então ele não só assiste os filmes, como ele também tem um livrozinho onde ele coloca várias gravuras, onde ele desenvolve a lorde de ser entopéia humana inteira. É, e a mãe dele acaba encontrando esse livro, caga na cabeça dele, não literalmente, né? Ah, se fosse literalmente ele ia ficar feliz, né? É, xinga ele um monte, destrói a vida dele, ele fica chateado, ela vai lá e rasga o livro, ele fica ali, ele fica indignado com isso, acaba com a vida da sua mãe e inicia, assim, a formação da sua centopéia humana. Pra isso, ele pega as pessoas que estão no estacionamento onde ele trabalha, dá um tiro nelas pra que elas fiquem debilitadas. Bate com um pé de cabra. Pega um pé de cabra, bate na pessoa, apaga a pessoa. Ele bate assim, ó. É, ele bate de uma maneira que parece que ele tem um botão, a pessoa tem um botão na cabeça e quando ele aperta, a pessoa apaga e aí ele leva essas vítimas até um galpão que foi alugado por ele. Não, não foi alugado por ele, ele deu um tiro e bateu com o pé de cabra no dono. E agora ele tem aquele galpão pra deixar as vítimas amarradinhas com fita silver. E a maior crueldade dele é que ele faz tudo isso levando as pessoas numa espécie de corsa com caçamba. Não sei o que é isso. É um carro que só tem lá na Inglaterra, eu acho. Celta não, não entra Celta. O curioso é que ele sequestra uma paulada de pessoas em dias diferentes, então tipo, ninguém manda algum policial investigar o que tá acontecendo porque tem as gravações lá, tem gente desaparecendo, tem uma criança que fica presa num carro chorando e ela chora por dias e também nada acontece. É estranho como tudo isso acontece, mas esse filme tem uma ousadia master que é o seguinte, ele é tão fã de Centropeia Humana que ele quer pegar a atriz principal do primeiro Centropeia Humana e trazer pra Centropeia dele e para isso ele liga para o agente dessa atriz e finge que está convidando ela para participar de um novo filme do Tarantino. Uma coisa que eu não entendo muito bem como é que ele faz isso, sendo que o protagonista não fala em momento algum. Eles deixam bem claro que esse cara tem problemas cognitivos gravíssimos, então eu realmente não sei como ele fez para se passar por um agente do Tarantino e conseguir convencer a mulher, mas fato é que ele conseguiu, a mulher apareceu e entre todas essas capturas ele também aproveitou para matar o seu psicólogo, que esse daí não era digno de estar na Centropeia, ele estava abusando de uma pessoa e o mate aparece, acaba com a vida dele. Pega também aquele vizinho de cima que eu ouvi a música alta e esse aí ele leva para a Centropeia. Não, mas às vezes ele dá um tiro. Ele não leva para a Centropeia? Não, mas sim, ele dá um tiro, isso que é engraçado, ele dá tiro em todo mundo, todo mundo leva um tiro e um pé de cama na cabeça, mas na hora da Centropeia, quando ele vai lá para o galpão, está todo mundo vivo e o sangramento do tiro não é tratado, não é curado, passam-se dias e as pessoas continuam de boa, né? Engraçado isso. Triste coisa, calo de cana, fé e não fazer o exame. E mais grave do que isso é que no primeiro filme o Dr. Joseph Reiter ele tinha um conhecimento de medicina. Aqui nós temos o Martin que é formado em tutorial de YouTube de como fazer as coisas. Então ele leva toda essa galera para o galpão e junto ele leva martelo, serrote, fita silver, umas paradas assim que não dá para entender. Ele abre o faqueiro da casa dele e também ali uma caixa de ferramenta e enfia tudo que ele encontrar lá, fita tape, alicate, várias coisas, serrotinho e leva para o galpão e aí sim ele começa a grande operação dele que tem junto a atriz do primeiro Centopé Humana que ele consegue convencer ele vai lá no aeroporto buscar ela de corsa caminhoneta que ela acha que é o carro do motorista do Tarantino e eles vão junto até o galpão fazer a parada. E aí começa o faça você mesmo de Centopé Humana que é o corte com uma serrinha tico-tico nem o tico-tico ele não tem, é uma serrinha manual mesmo que ele vai lá e usa e tudo mais e nesse processo três pessoas já morrem uma pena. Uma pena não deu muito certo afinal ele fez tudo errado e aqui cara nesse momento do filme começa a grande nojeira que muita gente acaba não conseguindo assistir porque vai ter foco em várias coisas que ninguém quer assistir e o filme perde sei lá seus 20 minutos para mostrar isso no primeiro filme era muito mais comedido e ficava muito mais no texto né o que ele falava que ia fazer a teoria em si e não tanto a parte gráfica sendo mostrada mas aqui é justamente o contrário né não tem nada de teoria e só mostra as coisas aqui ele quer cocô e ninguém quer fazer cocô então ele bota laxante em todo mundo e aí vira o merdel vira realmente uma festa de merda e assim a maioria das cenas nem tem como comentar entendeu porque senão vai dar problema não dá é muito pesado são coisas totalmente desnecessárias totalmente desnecessárias esse cidadão definitivamente toda essa merda que ele quer ver na cena tá na cabeça dele entendeu esse cara aqui não faz sentido é ofensivo pra c**** esse filme porque eu me sinto um idiota assistindo um negócio tão merda que nem esse tão merda assim realmente muito merda entendeu porque é merda o tempo inteiro e cara é besta e é um filme muito ruim esse filme aqui ele não tem a narrativa dele o segundo ato inteiro é nada é nada acontecendo é um cara cortando uma pessoa jogando a outra no galpão ele joga umas 10 pessoas naquele galpão e a gente fica assistindo isso entendeu é um filme que não tem lógica na história narrativa nem do jeito que ele tá fazendo a cirurgia nem do jeito que as coisas acontecem dentro daquele estacionamento nada tem lógica nada funciona é mal gravado também é importante falar isso que tem várias cenas ali no galpão que ele quer fingir que tá tendo algum problema de queda de luz como é que ele faz isso? ele vai lá no Premiere coloca a opacidade 100 cria um pontinho e bota a opacidade 30 e depois logo depois da opacidade 100 de novo então dá aquele pico de luz só que tu sabe que aquilo foi feito num editor de vídeo é xexe lento é mal feito é podre valorizo o meu trabalho que eu valorizo o seu o primeiro filme até tinha uma coisa interessante no plot e tal o jeito que era gravado mas esse aqui parece que é só o fetiche doentio do diretor em tela entendeu? ah ele queria ver essas coisas ele queria gravar e fez isso sem técnica nenhuma fetiche de merda de um diretor de bosta é muito difícil de você rebater uma aspa dessa e enquanto a gente vê tudo isso acontecendo com a centopeia chega um determinado momento que uma das pessoas que supostamente havia falecido aparece com vida e aí ela sai correndo desse galpão ela era grávida só pra deixar e durante essa fuga o Martin vai tentar impedir e tudo mais e uma pessoa aproveita pra soltar a sua boca ali da centopeia e aí viram duas centopeias e quando o Martin vê isso ele fica pistola ele fala meu Deus acabaram com a minha arte então ele começa a matar as pessoas da centopeia a tiros a corte ao que quer que seja e claro aí nesse momento tem aquela fatídica cena é uma das piores coisas que eu já ouvi na vida depois de matar quase todo mundo fica viva aquela atriz do primeiro filme centopeia humana ela consegue se desvencilhar e acabar com o Martin fato é que acontece tudo isso aí e daqui a pouco a gente volta lá pro início do filme onde o Martin está assistindo o primeiro centopeia humana dando a entender que ele apenas estava imaginando esse monte de coisa o famoso final era tudo um sonho no entanto enquanto o Martin está assistindo ele começa a ouvir o choro de uma criança naquele estacionamento que supostamente seria aquela criança que acabou ficando presa dentro de um carro chorando por horas e horas a fio deixando assim em aberto você define se isso aqui foi um sonho se foi realidade o cara é brabo de Tom Six não adianta por isso que eu quero ele no próximo Big Brother e nunca mais fazer um filme Martin realmente fez sua missão maluca e matou geral Martin estava apenas no estacionamento assistindo um filme você decide a setopeia humana 2 teve o mesmo orçamento do primeiro filme 1.5 milhão só que dessa vez faturou apenas 141 já que o filme não foi lançado em lugar nenhum por motivos óbvios a gente não sabe quanto esse filme fez no home video se deu certo ou não o que a gente sabe é que esse filme aqui é um lixo completo esse aqui não tem qualidade nenhuma é uma tortura de 90 minutos que você vai encontrar aqui porque não tem qualidade narrativa não tem qualidade de produção não tem qualidade nem da maquiagem que não dá nem muito bem pra ver as coisas porque tá tudo em preto e branco então se tá bom ou não nem sei nem sei é um lixo esse filme aqui é uma merda tal qual a mente de seu criador tem nada tem nada nada se salva nada é muito ruim é óbvio que a crítica foi destrutiva é óbvio que ele recebeu pouca atenção e infelizmente mesmo assim lançaram a centopeia humana 3 é um negócio tá depois de assistir 365 dias eu achei que não ia encontrar um filme que fosse tão antifilme quanto essa desgraça que a gente viu do máximo né mas isso aqui chega perto esse aqui tá junto de mão dada eles estão juntos às vezes você defeca às vezes você tem diarreia e às vezes você tem uma desenteria que dura 4 dias e esse é o caso da vida de Tom Six que não fazendo apenas o segundo filme queria completar sua trilogia com a centopeia humana 3 e dessa vez ele tinha uma promessa de um filme inspirado numa vibe Disney e com uma grande estrela de Hollywood no elenco uma grande estrela de Hollywood num centopeia humana sim pior que sim lançaram em 2015 com o roteiro e direção dele o Zack Snyder do cocô o nosso querido Tom Six a centopeia humana 3 se passa num presídio onde olha só tem um tal de Bill Boss que é interpretado pelo Laser que fez o primeiro assassino do primeiro filme que é o diretor da prisão e ele está junto com seu assistente Butler que é interpretado pelo Lawrence Harvey que era o Martin lá do segundo filme ou seja o primeiro e o segundo filme era esse lance de metalinguagem eram só filmes que eles estavam assistindo ali no presídio e esse presídio passa por um grande problema de gestão porque ele dá muito prejuízo os caras estão tomando preju a torto e direito com comida com cuidados médicos é um fracasso a nível nacional nos Estados Unidos e é justamente por isso que o governador vem visitar o pessoal e fala ou vocês mudam isso aqui ou vocês estão demitidos e quem é esse governador? a estrela de Hollywood Eric Roberts você tem que parar de arrumar essas confusões é o Eric Roberts o pai da Emma Roberts lá de Pânico 4 era um cara que tinha talvez uma carreira muito promissora nos anos 80 mas na verdade seja dita depois que se envolveu com drogas acabou caindo bastante então não fez nada de muito incrível ali nos anos 2000 assim de cabeça eu lembro que ele participou do filme do Batman que foi uma boa participação e ele também é o vilão do Mercenários o vilão do Mercenários é um ótimo papel mas fato é que o Eric Roberts é famoso até porque a Julia Roberts é muito famosa então também acabou respingando nele essa fama toda eu diria que o que aconteceu com o Eric Roberts é mais ou menos o que aconteceu com o Mickey Herc são dois caras que se afundaram em droga, bebida e quando tudo parecia perdido eles ressurgiram só que um desses caras ressurgiu com O Lutador que provavelmente é o melhor filme da carreira dele e o outro ressurgiu com Centopéia Humana 3 complicou bom, a gente já entendeu que o Tom Six adora uma metalinguagem então o Dwight Butler é fã dos Centopéias Humana ele chega ali pro Bill Boss e começa a falar mano, a gente tem que fazer isso aqui no presídio temos que fazer uma grande Centopéia com os presos que dessa maneira a gente vai economizar um monte em muro vamos economizar em comida em segurança é uma ideia é uma solução de novo o cara é fã de Centopéia Humana é isso aí outra vez bom, inicialmente o Bill Boss não aceita isso aí porque o que ele quer mesmo é pirar o cabeção então ele sai torturando as pessoas é água fervente é abuso pra cá abuso pra lá é abuso na secretária aí até ele é abusado nos próprios sonhos o primeiro filme é ruim mas é um filme o segundo deixa de ser filme e vira anticinema é um lixo completo agora esse aqui é um lixo completo assim como o segundo mas dessa vez mais irritante porque o Dieter Laser o cara que faz o Bill Boss aqui no filme ele é insuportável ele grita o filme inteiro a todo momento por qualquer razão e ele não consegue nem falar me dá o café sem gritar é tudo gritando cara pô é um negócio que irrita demais ah e ele faz umas dancinhas e esse filme tem aquela cinematografia vagabunda sabe que parece que é filmado com uma câmera qualquer que a gente tem em casa ah é muito ruim é muito vergonhoso esse daqui é vergonhoso entendeu porque o segundo é uma merda completa só que ele se arriscou ele tentou fazer uma coisa diferente aqui ele tentou meio que fazer uma paródia dos outros filmes então esse filme aqui ele zoa várias coisas e tudo mais só que cara esse daqui é o que mais deixa claro a incapacidade desse homem pra dirigir um filme porque ele não consegue quando ele tem que fazer uma coisa um pouquinho mais sagaz que ele quer ele não consegue cara é ele não consegue fazer piada nenhuma ele tenta parodiar os próprios filmes só que como o Jal falou ele é muito limitado então ele não entende quais são os problemas dos outros filmes dele ele parodia aquilo que na verdade ninguém se importa então ele fica fazendo essas cenas aqui tem um monte de cena nojenta que a gente nem pode comentar por motivos óbvios ele tenta escalonar cada vez mais o nível do absurdo entendeu e chega um momento que só parece um adolescente falando palavrão sabe o que é o pior esse Tom Six é tão desgraçado tão arrombado que ele quis dar uma de Alfred Hitchcock e fazer uma participação no seu próprio filme dar uma de Shyamalan e fazer uma participação em seu próprio filme e aqui ele aparece pra ser o próprio Tom Six diretor do primeiro do segundo filme o Dwight Butler é muito fã dele ele fala ó traz o cara aí ele vai falar como é que faz a cirurgia porque ele conhece e aparece o Tom Six em pessoa começa a falar com uma atuação que Jesus amado né cara o Tom Six o sonho desse cara tá vou dizer uma coisa esse daqui ele é um vilão porque ele é um vilão mas tudo que ele queria era ser amado ele só quer ter um fã e ele não tem nenhum e aí ele foi lá e fez um filme onde ele tem um fã e o fã chama ele pra ser o consultor da centopeia e ele aparece lá atua mal pra caceta meu Deus é ruim demais entendeu é péssimo isso daqui a gente se sente até mal por ver o cidadão se colocar numa situação dessa não peraí eu não me sinto uma coisa nenhuma foi ele que se colocou nessa situação ninguém obrigou ele a fazer isso aqui ele escreveu o filme ele dirigiu e ele se colocou lá e quis atuar esse cara vai se apanhar velho esse cara aqui eu não sei se ele faz esse rolê também mas tem o Ebo que ele gosta de chamar as pessoas pra brigarem com ele eu iria esse cara aqui se ele chamasse a gente podia fazer um evento privado aqui do canal a gente podia filmar passar isso aí adiante entendeu mostrando a nossa briga contra Tom Siggs eu iria fácil eu ia pegar e treinar um pouquinho só pra não passar vergonha mas eu ia lutar contra essa desgraçada ele merece eu diria que eu cagaria ele a pau mas se eu fizesse isso ele ia ficar feliz então eu não vou cagar ele a pau não caga nele que ele gosta bom depois que o Tom Siggs aparece aqui acaba convencendo o Bill Boas a fazer a cirurgia só que aqui tem algumas coisas diferentes eles não podem fazer muitas cicatrizes porque o preso se ele vai ser libertado depois ele não pode ter mutilações então eles tem que adaptar um pouco a cirurgia mas fato é que ela acaba acontecendo e aí o governador interpretado pelo grande astro Eric Roberts aparece aqui pra ver o que tá acontecendo antes de ver isso ele fala não vou demitir vocês vocês fizeram tudo errado no momento que ele encontra aquela centopeia humana ele fica embasbacado ele vê inúmeros presos um atrás do outro fazendo uma forma bizarra e se ele olhar mais pro cantinho ele vai ver também a largatixa humana que são as pessoas que estavam no corredor da morte e tudo mais aí essas aí perderam os membros então elas ficaram assim tipo com a cara é difícil entendeu porque elas ficaram caídas no chão mas ao mesmo tempo elas não podem olhar pra baixo porque elas estão conectadas no cara da frente sociopatia da psicopatia da maldade em forma pura bom depois de tudo isso aí ele fica pensando cara vocês são completamente malucos vocês estão indo contra os direitos humanos vocês fizeram um absurdo isso aqui jamais poderia passar e eu inclusive vou perder meu emprego vocês são desgraçados malditos e ele pega e vai embora indignado nesse momento o Bill Boss fica muito bravo o que aconteceu ele fala Dwight Butler como é que você me deu essa ideia desgraçada e tal você é um páreo da humanidade aparece um médico que fez a cirurgia muito feliz olha vamos fazer agora no país inteiro e aí o Bill Boss fica bravo dá um tiro no médico eu adoro a maneira como eles conseguiram unir 500 pessoas numa centopéia humana em tipo assim uma tarde ainda tinha um médico clandestino mas dois, três uniram todo mundo fechou a galera é mas agora esse médico foi de arrasta pra cima e daí logo depois aparece algumas cenas do Eric Roberts brilhantemente atuando no carro como se ele estivesse ponderando imaginando o que ele acabou de viver e ele volta naquela sala e fala parabéns Bill Boss parabéns Dwight Butler vocês mandaram bem pensei melhor aqui tava pensando faz sentido até que faz sentido esse projeto de vocês aí pode fazer no país inteiro que eu vou virar o presidente dos Estados Unidos e aí ele pega e vai embora esse novo projeto de governo o pôsterzinho dele o santinho desgraçado aquele que a gente recebe no dia de votação que surge em todas as ruas é só o desenho da centopéia e o Eric Roberts assim enrolado com a centopéia seria um bonezinho falando assim make the prisoners one again e daí seria só um entendeu porque a moça centopéia fato é que o Bill Boss fica feliz porque pô deu certo o plano dele só que ele pensa assim cara o Dwight Butler ele realmente deu a ideia e pode ser que ele fique com as glórias eu não posso deixar isso acontecer então ele vai lá e mete uma bala no Butler e acaba o filme contemplando seus 500 homens unidos não há informações sobre o orçamento de centopéia humana 3 ele fez nas bilheterias ali incríveis 18 mil e a gente não sabe o quanto que foi no home video mas torço pelo fracasso do Tom Six sei que nas críticas ele foi detonado afinal esse filme aqui é um lixo completo ele tem a premissa basicamente do primeiro do segundo filme só que aqui no novo ambiente e com esse adicional de ter o Dieter Leiter gritando o filme inteiro e fazendo várias coisas que a gente nem pode falar aqui a parada é essa esse filme aqui é lotado de torturas que ele faz com a secretária com alguns presos várias coisas inomináveis que a gente não pode falar mas eu vou dizer uma coisa enquanto eu assistia eu ficava assim cara o que eu fiz pra merecer isso? você não tem a menor ideia do que você tá fazendo com a sua vida? cara esse filme e esse homem eles são criminosos tá e a punição pra eles deveria ser o MMA com o canal Piuí isso aí deveria ser feito a gente deveria trazer o Tom Six pro Brasil a gente paga a passagem a hospedagem do Tom Six não que ele vai aceitar ele respondeu esses tempos Oswaldo no Twitter então a gente paga a passagem a hospedagem do Tom Six desde que o evento role a gente possa televisionar ele entendeu? porque cara é realmente revoltante é muito ruim esse terceiro filme é impressionante ele não é tão apelativo quanto o segundo eu acho graficamente pelo menos mas ele consegue ser tão ruim se não pior o segundo filme é uma coisa que eu assisti eu pensava assim cara é inacreditável como é que uma merda tão grande foi produzida e o terceiro ele chegou e ele é pior ou ele é igual eu não sei é muito ruim é o nível de ruindade que não tem como ir mais pra baixo entendeu? ele chegou no limite a gente não vai dar zero porque tem aquele lance que a gente fala de ah o filme foi feito então ele tem que ter um e tal mas isso aqui dá um tá dar zero né cara? não não vamos dar um 0,1 então pra ele isso aqui é um filme 0,1 é desgraçado o personagem do Bill Boss aqui ele faz todos os preconceitos que existem na terra então não fica engraçado por ele estar sendo exagerado fica só patético e assim eu vi já alguma matéria que falava que o Tom Six comentou que isso daqui tem um caráter assim de viés crítico ao sistema penitenciário e a alguns tipos de pessoas e tudo mais só que cara não tem como ver nenhum tipo de inteligência nesse negócio impossível impossível isso aqui é muito ruim pra dizer o 0,1 desse filme talvez seja o fato de que o Eric Roberts pondera no carro volta e fala ah é uma excelente ideia vamos fazer talvez seja a única boa ideia que ele fala assim ah tem uma sagacidade aí no texto desse negócio mas todo o resto Jesus felizmente o filme deu muito errado então provavelmente a gente não vai ver outro centopéia humana no entanto o Tom Six já comentou em algum lugar sobre uma possibilidade de um projeto no qual uma centopéia humana salvaria a África da questão da fome vamos torcer pra que isso nunca aconteça ele realmente falou isso bom é com enorme pesar que a gente termina esse especial de Halloween aqui do canal PeeWee falando sobre três filmes desgraçados um tem certas qualidades mas os outros dois é muito difícil então eu termino aqui com o meu ranking o menos pior é o primeiro na sequência vem o terceiro porque tem esse final aí envolvendo o Eric Roberts que eu acho minimamente interessante gostou do filme e por último temos centopéia humana 2 que é anti-cinema anti-filme lado a lado com 365 dias bom eu vou colocar no topo do ranking o primeiro centopéia humana e os outros dois eu vou tirar do meu ranking roubei caraca então é isso pessoal se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo inscreve no canal marca o sininho e por favor divulga ele pra todo mundo porque a gente tá tentando fazer com que esse vídeo não seja bloqueado no YouTube e tenha monetização mas eu sei que não tem como no fundo eu sei que não tem como e não esquece de conferir os links que estão aqui na descrição pras nossas redes sociais pras lives do Miguel e pro PeeWeeCast onde é terra de ninguém no PeeWeeCast a gente pode falar tudo o que quer sem restrição tchau